Agora mais um sucesso novo aí, atualizando É um grande piseiro legal Alguém me fez desacreditar que existe amor No meu coração pisou, pisou E é por isso que eu estou aqui Sem enxergar o sentimento que cê tá sentindo Pra você amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra arriscar Ou mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo tempo vai dizer Se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Se aí eu te chamo Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Alguém me fez desacreditar que existe amor O meu coração curar O meu coração pisou, pisou E é por isso que eu estou aqui Sem enxergar o sentimento que cê tá sentindo Pra você amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra arriscar Ou mesmo que prometa me cuidar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me cuidar A minha mente acha que quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo O tempo vai dizer Se aí existe amor Por amor Você vai esperar O meu coração curar Se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar E se for amor Você vai esperar O meu coração curar Se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar E se aí existe amor Tchau, tchau 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 Tchau Tchau, 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 tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau 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 Tchau, tchau 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 Tchau, tchau 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 Querendo seu olhar, querendo a sua atenção, pra eu te falar. E deixa eu falar pra você, deixa eu contar pra você, o que eu faço com você, bebê. O que eu faço com você, bebê. E deixa eu falar pra você, deixa eu contar pra você, o que eu faço com você, bebê. O que eu faço com você, bebê, eu vou jogar você na minha cama, tirar a sua roupa, chamar de meu beijinho. E deixa louca, puxar o seu cabelo, e te fazer enlouquecer. E deixa eu falar pra você, deixa eu contar pra você, deixa eu contar pra você, deixa eu contar pra você. O que eu faço com você, bebê, o que eu faço com você, bebê. Agora que isso é sucesso, bom mesmo, hein? Ele é bom mesmo, quiser. É hit! Tô aqui sofrendo na solidão, sem você tá difícil, pra mim não é fácil não. Mas eu me afoguei, volto dessa mulher, achei que poderia tirar ela do cabaré. A mulher tá gostosa, ela é profissa demais, ela vive em ser vizinho, não rebola sem trafo do ar. Ela é envolvente, sem duzentos, já sentada diferente, essa tem com a tua mente, com ela a chapa é quente. Eu volto a rapariga, sem você tá complicado, califico demais. Que saudade daquela tua sacada que vai. Eu volto a rapariga, com você é mais um sorriso, eu delirio, fico louco. Você desce, me resita, mas eu vou rolar de novo. Aquela nossa casa é gostosa demais, ei. Eu volto a rapariga. Tô aqui sofrendo na solidão, sem você tá difícil, pra mim não é fácil. Tô aqui sofrendo na solidão, mas eu me afoguei, volto dessa mulher, achei que poderia tirar ela do cabaré. A mulher tá gostosa, ela é profissa demais, ela vive em ser vizinho, não rebola sem trafo do ar. Ela é envolvente, sem duzentos, já sentada diferente, essa tem com a tua mente, com ela a chapa é quente. Eu volto a rapariga, sem você tá complicado, tá difícil demais. Que saudade daquela tua sacada que vai. Eu volto a rapariga, com você é mais um sorriso, eu delirio, fico louco. Você desce, me resita, mas eu vou rolar de novo. Aquela nossa casa é gostosa demais, ei. Eu volto a rapariga. Eu volto a rapariga. Legenda por Sônia Ruberti